Pessoal, vamos falar sobre o problema do desemprego entre pessoas com curso superior, com formação superior. Essa notícia foi sugerida por Nicolau DeGreit e pelo Babu. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Você já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, essa coluna aqui da BBC traz a notícia de que existe no Brasil um doutor em engenharia especial que vende doces. Eu acho uma coisa extremamente positiva. Eu conheço um monte de doutorado por aí que não produz nada em termos de riqueza para o país, fica masturbando em cima de tese e estudo científico que não gera nada. Esse aí pelo menos está vendendo doce. Gente, riqueza se cria no comércio. A verdade é essa. Onde se gera riqueza numa sociedade é no comércio. É o comércio que gira dinheiro, que faz as pessoas chegarem mais próximas dos bens, que tem mais valor para elas do que o dinheiro que está na mão delas. Então, no final das contas, é aí que a riqueza é gerada. Quando a pessoa troca o dinheiro que ela valoriza menos por algo que ela valoriza mais. Criou-se riqueza na sociedade. O resultado final dessa troca é as duas pessoas com mais riqueza um pouquinho. Então, eu acho muito ruim como a forma como a BBC coloca aqui que não, que o cara é doutor em engenharia espacial e agora está tendo que vender doces. Não, meu amigo. Ele está fazendo uma coisa excelente, um negócio ótimo. Faz muito mais pela sociedade que muitos outros doutores em engenharia espacial por aí, que estão fazendo, como não tem emprego na área, estão fazendo teses e artigos e não sei o que lá, encostados em universidades públicas por aí sem produzir nada. Então, no final das contas, ele está fazendo algo excelente, está produzindo alguma coisa, gerando riqueza para o país. E eu entendo o problema, o que o pessoal fala, não, é frustração você fazer faculdade e coisa e tal, estudar muitos anos e coisa e tal. E, particularmente, aqui ele fez uma coisa que eu vi muitos colegas meus fazendo na faculdade também. Eu fiz faculdade e graduação só, cheguei a fazer o mestrado, mas não entreguei a minha tese, então eu não concluí o mestrado. Eu fiz todos os créditos, cheguei a escrever a minha tese, mas não fui defender porque eu estava, na época, fazendo um projeto muito grande, não tinha tempo, deixei para lá. Mas eu vi muitos colegas meus fazendo isso, fazendo a graduação, fazendo mestrado, fazendo doutorado e coisa e tal. E, particularmente, eu acho que isso é uma escolha de carreira muito arriscada, porque a verdade é essa, existe muito pouca área de aplicação efetiva disso aqui no Brasil. O Brasil começou todo ao contrário, ele começou formando um monte de gente de nível superior para ver se estimulava a criação de empresas de alta tecnologia. Não é assim que funciona. Para estimular a criação de empresas de alta tecnologia, você tem que simplesmente tirar o peso da economia, tem que tirar imposto, tirar a regulamentação. Fica o governo brasileiro fazendo essa loucura esquizofrênica de criar um monte de regulamentação, um monte de imposto, um monte de coisa, e daí formar gente de curso superior. A melhor coisa que o brasileiro faz quando se forma com uma graduação desse tipo assim, com mestrado e doutorado, meu amigo, é ó, pica mula daqui, meu amigo. Vai embora, sai daqui. Ficar no Brasil com graduação nesse nível, mestrado, doutorado, não vale a pena. Mas, enfim, olha só, eu não estou dando conselho para ninguém, não. O que eu quero chegar aqui, o ponto que eu quero chegar aqui é, no final das contas, o que vale a pena, o papel da universidade hoje em dia está sendo altamente questionado. O quanto você fazer uma faculdade efetivamente agrega na sua capacidade de fazer alguma coisa na sociedade está sendo realmente altamente questionado por conta disso. Porque no Brasil, por exemplo, em que você tem faculdades que são totalmente direcionadas pelo governo, acabam formando um monte de gente em áreas que não tem nenhuma necessidade. O caso dele de ser de engenharia espacial, a coisa e tal, poderia até ser uma coisa com interesse aqui, até porque engenharia, como uma pessoa, tem uma boa capacidade de matemática. É muito comum que esse tipo de pessoa possa ser usada em outras áreas, administração de empresas, investimentos, esse tipo de coisa. Mas existem outras áreas que você vê, filosofia, sociologia, eu não estou fazendo pouco dessas áreas, não. Acho que são áreas importantes e tudo mais. O que eu acho só é que no Brasil se forma gente demais para essas áreas. No final das contas, a quantidade de pessoas que realmente você precisa ter conhecimento profundo nisso é muito menor do que realmente é formado aqui no Brasil. E aí você cria um ciclo vicioso em que a única forma de um professor, uma pessoa formada em sociologia, por exemplo, ter um emprego, é se tiver mais curso de sociologia, que aí essa pessoa pode dar aula para outras pessoas. Só que, de novo, você vai estar formando mais gente para essa área que no final das contas não tem tanta demanda assim da sociedade. E isso se vê aí em uma série de outras profissões também, que como são decididas por planejamento central, que profissão que vai ser fornecida acaba gerando esse tipo de coisa. Então, na verdade, tem dois fatores aqui. Tem o fator também de muita gente que quer um mero status de ter um curso superior. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa bacana. Eu acho bacana você ter o status, poder dizer que é formado e coisa e tal, é advogado, é engenheiro, não sei o que lá. É uma coisa bacana, não vou mentir para vocês, não. Agora, até que ponto isso realmente justifica você esperar ganhar mais nessa área do que em outra área, aí é outra história totalmente diferente. E o que a gente está vendo é que, à medida que o tempo está passando, à medida que você tem mais informações na rede, mais possibilidades de caminhos fora do tradicional, do ensino tradicional, o que está acontecendo é um fenômeno que eu já vi na época que eu comandei uma equipe numa empresa aqui no Rio de Janeiro, uma equipe grande de desenvolvimento de software, e que, meu amigo, a gente não fazia questão de currículo, de ter diploma, não. É verdade que a maior parte acabava tendo diploma, porque o pessoal que era esperto na programação, muitas vezes, acabava fazendo uma faculdade de curso superior. Mas tinha gente que era formado em filosofia, tinha gente que era formado em farmácia, e trabalhava com programação de computadores, mas desde que a pessoa soubesse programar, soubesse fazer o assunto, estava ótimo. E tinha gente até que não tinha nem o segundo grau completo, e trabalhava na equipe também. O cara sabia programar bem, por que não? Não tinha problema nenhum. O cara estava um pouquinho atrasado, porque tinha que ser maior de 18 anos para trabalhar, mas sabia programar, estava ótimo. Esse é o ponto. Nessa área a gente já vê muita coisa assim há bastante tempo. Estou falando de coisa de 10 anos atrás. E a gente viu aqui também que o próprio Google e a Apple, e a IBM também, segundo essa reportagem aqui do Tecmundo, já não exigem mais diploma universitário de futuros funcionários na hora da contratação. Agora, não tenha dúvida, você tem que saber programar muito bem, você tem que saber muito de tecnologia. Não é que, ah, não precisa de curso superior, pode chegar qualquer um lá e vai entrar. Até porque o que está acontecendo, e o que acontecia nessa época, eu já verificava isso, é que você tem um monte de gente que faz faculdade na área de tecnologia, na área de sistemas de informação e coisa e tal, e não gosta de programar. Gente, programação é o cerne da tecnologia da informação. É a coisa que realmente tem demanda no mercado. Então, no final das contas, você fica com uma situação de que, o cara não tem um diploma, mas sabe programar, meu amigo, é melhor do que o cara que tem um diploma e não sabe programar. Essas faculdades geram um monte de gente, no final das contas, que não sabe programar, e que com isso acaba não tendo acesso aos principais empregos, às principais oportunidades no mercado. Então, no final das contas, essa é a grande diferença, esse é o grande ponto. A educação, como a gente conhece hoje, ela está falhando, ela realmente não está gerando mais o que foi no passado de gerar realmente vantagem para quem faz aquilo. Eu não estou dizendo para você não fazer faculdade, eu estou dizendo que você deve só pensar com calma nesse assunto. A menos que você realmente goste muito, ou tenha a oportunidade de fazer faculdade, porque não precisa trabalhar e coisa e tal, é uma possibilidade, talvez não valha a pena para você fazer faculdade. Realmente, investir anos e anos num estudo esperando melhores salários é altamente questionável. Talvez seja melhor você abrir o seu negócio de uma vez, porque, lembra, o que gera dinheiro, o que gera valor na sociedade é comércio. Comércio. Só isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda, e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.